O crime ocorrido por volta das duas horas da manhã de sábado chocou os moradores do povoado Miranorte, distante cerca de cinco quilômetros do município de Presidente Dutra. O homem, identificado como José Maria de Araújo Filho, de 31 anos, assassinou sua esposa, Thalia Elias de Carvalho, de 25 anos, a golpes de faca. De acordo com informações dos policiais que atenderam a ocorrência, ao chegar na casa do casal, a mulher se encontrava na sala, deitada, e o homem alcoolizado ao lado do corpo. Ao fazer os primeiros levantamentos e, questionado com um dos filhos a respeito sobre o que teria acontecido dentro da casa, a criança disse que o pai havia dito que iria matar a mãe. Minutos depois, as duas crianças avistaram a mulher, deitada já na sala e sem vida. Na madrugada de sábado, onde o acusado, possivelmente, usando a arma branca, um punhal, destruir um golpe contra sua companheira, essa vindo a falecer. O crime foi presenciado por duas crianças, dois menores. A Polícia Militar foi informada desse feminicídio, de imediato deslocou, e conseguiu efetuar a prisão do acusado em flagrante delito. Ele foi apresentado na delegacia para que o delegado pudesse fazer a atuação do mesmo, por esse crime bárbaro, que é um crime de feminicídio contra a mulher, ainda mais na presença de crianças. Seu José Maria foi a primeira pessoa a chegar até a residência. O filho teria ligado para ele, e contado que estava desesperado. Ele ligou 12 horas, ligou 1 e 7, que como nós estávamos dormindo, não deu para nós atender, né? Aí 1 e 47, aí ele ligou de novo pedindo socorro. Aí minha esposa foi que atendeu o celular, levantou e foi, me acordou e chamou. Zé, aconteceu no caos lá na casa do Zé, ele estava pedindo socorro. Aí eu, eu digo, mas Lênia, depois eu vou já lá, ela ficou afilta, o nervo dela está caído, ela está, tem que ir para o soro hoje, né? Aí eu fui, fui lá, chamei um rapaz e me lembro, mas eu, até perto, eu não deixei nem o rapaz chegar lá no local, mandei ele voltar para trás, que ela fica distante, fica lá na Mira Norte, eu moro na Palma. Aí eu cheguei lá, logo no começo eu vi, eu digo, Valena, aconteceu com ela? Eu vi saindo na cara dele, eu digo, aqui foi uma coisa, tragédia, aconteceu com ele lá, ele pediu socorro e grugugou o nano. Eu fui, puxei assim no celular e vi, ela caída no chão assim. Seu José informou ainda, que a preocupação dele no momento era apenas com as crianças. Depois que retirou elas duas do local, ele disse para o filho aguardar. Aí tinha dois netinhos meus lá, eu digo, eu vou já lá proteger os netos, porque eu não posso deixar meus netos lá, junto com o povo lá, que tinha feito alguma coisa com ele, algo também, que eu... Aí eu fui lá, mandei a ligar para os meus meninos para levar o carro, porque se ele estivesse doente, trazer ele, né, para o hospital. Aí cheguei lá, aí ele estava lá sentado de lado, e ela tiradinha lá, e os dois meninos lá, encostados. Depois que a polícia chegou no local, foi encontrada uma espingarda, calibre 28, 25 cartúcios cheios, e 95 vazios, além de um punhal, que possivelmente teria sido usado para assassinar Thalia. O pai do acusado, informou que os dois, eram usuários de drogas, e que de vez em quando, eles discutiam. Bebi o cachaça, esses dois juntos, ela bebia, ela bebia, e eu acho que até ela também puxava o negócio, né, dizendo aqui eu não sei, de certeza, mas eu acho que sim, né, que é uma coisa triste, esse negócio de, que acontece no mundo, que fala mais alto do que nós, né. As duas filhas do casal, foram encaminhadas para o Conselho Tutelar. José Maria foi preso em flagrante, encaminhado para a 13ª Delegacia Regional, onde responderá pelo crime de feminicídio e fraude processual, por ter alterado a cena do crime. A polícia militar, no local, encontrou uma espingarda, calibre 28, e muita munição, né, cerca de 20, mais de 20 cartuchos, cheios, né, e quase 100 cartuchos vazios, né. Foi entregue à polícia civil para também saber qual a utilidade, o porquê que essa pessoa utilizava esse armamento. O corpo de Italia foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, já liberado e sepultado pela família. Já foi enterrado, já. Foi enterrado. Já foi enterrado. O corpo de Italia